Fala galera game, beleza? Quem fala com vocês é o Mago do canal 3M Games, trazendo pra vocês aí o terceiro episódio de God of War Ragnarok, onde a gente tinha chegado aqui ao templo e descoberto novos segredos sobre aquele carinha ali, né? Vamos dar continuidade aí de onde a gente parou, lembrando que se você não faz parte do canal, se inscreva e deixa o like e bora continuar aí, descobrir aí todos os segredos de God of War e platinar aí com vocês. Lembrando que isso aqui é um detonado, então vou trazer dicas como passar, como fazer e etc. Tá, a gente já conseguiu três troféus da história e vamos continuar aí que são um total aí de 36. Então faltam ainda 33 troféus e a gente vai trazer pra vocês. Bora voltar aí. Opa, vamos abrir aqui. Deixar passar nada. É, a gente vai dar uma mergulhada nesse piso aí, garoto. Tá, a gente vai conseguir pegar aquele troféu ali. É, eu sei. Bora. Mas antes de ir, gente... Lembra que enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Vamos com cuidado, bicho. O perigo tá perto. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Tá, o objetivo é pra lá, então vamos... Aqui deu a dica, né? Ah, de volta a destruir coisas por diversão e lucro. Ótimo! Vamos pegar aquele baúzinho ali. Bem, o que você ouviu é composta por ti. Pro rapaz? Não muito. Eles foram pra fora, mas ele nos contou tudo. Não se preocupe. E as coisas que ele não nos contou? É, por então eu tô um pouco desconfiado do ateus, porque... Tá precisando na bola, né? Mano, tá escondendo o segredo pro pai. Então... O legal é que o Mimir ficou tipo um... Um amigão dele, né, cara? Ele perde a opinião... É, do Mimir. Ó, aquele ali, acho que é um lixo, hein? Deixa eu ver como é que eu tô de vida. Bom, tudo de esconder. Ah, eu virei pro lado errado, mano. Ah, eu esqueci que eu tô... Não dá pra bloquear sem o escudo. Eu esqueci que eu tô sem o escudo. Não dá pra bloquear sem o escudo. Meio outro golpe. Tchau. Você acostuma com o escudo, mano. E aí você fica meio assim. É independente do escudo, né? Tentei defender duas vezes, mas eu esqueci que tô sem o escudo. Vamos resolver essa parada aí. Vamos rockear. Vamos rockear. Vamos rockear. Quase em casa. Cara, uma palavrinha. Não acho que a curiosidade do rapaz é ruim e faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendi a nossa obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Se a gente achar um jeito de liberar a viagem entre reinos até Svartalkheim, aposto que vai ter vários equipamentos úteis pra... Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o tir, você vai desistir da busca de vez. Beleza. Não vai se arrepender. Aqui acho que era o... Era aquele negócio da... Templo das Valkyrias, né? Ó, tem um machadinho velho aqui, ó. O Kirito usa pra... Cortar madeira. Ó lá, ó. Metendo no louco. Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro pra passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? Vocês primeiro, meus amigos. Hmm. Pra onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta pra ninguém. Kratos. Hmm. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns contos. Até decidirem o que vou fazer. Quase lá. Hmm. Hmm. Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbum Winter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita pra quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano pra você, aliás. Ah, é? Entrem. 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 Fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho? Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim pra tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... O quê? Tá tudo bem. Falei tudo pra ele. Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu... Eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em nome de Arsmeed que aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem... noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. Aê! É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com eles de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a roça. Comece por isso. Confecções e aprimoramento ou armadura. Complemento de armas e itens usados e recursos solitidos. Vamos... Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Escudo. Eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá pra fazer. Inicialmente esse aqui é o melhor escudo, tá? Esse aqui eu não cheguei nem a usar nesse aqui. Ele aguenta dano, tudo mais. Espada, defesa, lá ó. Ele vai acumulando, ó. Depois você dá um contra-golpe nele. Só que esse aqui, mano... Esse aqui dá um... Ele absorve imediatamente o dano. Tá vendo? E você pode dar um golpe. E eu vou fazer isso aqui. Igual da primeira vez. Equipei. Mas depois dá pra gente poder... Dá pra gente voltar aqui e fazer. Isso aí é tranquilo. É de boa. Olha lá. Se o garoto insiste em ficar mais alto, é melhor se habituarem a comprar roupas novas. Equipei. Pá. Essa armadurinha é da hora. Agora vamos lá. Agora a gente tem a liberdade de poder mexer aqui. Vamos lá. Fazer a cintura aqui, ó. Reforçada. Essa aqui que é a cintura do... Da víbora. Essa aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver aqui o nome da... É. Vamos fazer o conjunto completo. Né? Olha lá, ó. Aqui, pá. Aumenta seis. Aqui aumenta... Vamos fazer da víbora. Que é o nosso primeiro conjunto. E vamos equipar. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Bracelete, pá. Beleza. Agora vamos dar uma aprimorada aqui. Dá um peitoral. Olha lá, ó. E aí a gente já libera aí o segundo... O quarto troféu. Certo? Beleza. A gente não tem mais recursos pra nada. Só que aí agora a gente vai... Vamos aprimorar aqui o... Machado. Parece que o Fimbo Winter pegou pesado com a nossa garota. Passa pra cá. Ela vai ganhar amor do Brock. Hum, hum. Maravilha. E aqui, como eu tava falando, a gente tem os itens pra quem comprou... Sabia que tinha deixado uma coisa. Né? Aqui é... Vamos lá, ó. Vamos lá. Aqui é a armadura que a gente, quando compra na pré-venda... Ganha ela, né? Ó. Tem essas duas armaduras aqui, ó. Só que a minha armadura já tá mais forte que ela, já. Tá vendo aqui, ó. Ó lá, ó. Ó o braço. Embora isso aqui aumenta, né? Aumenta mais. Ó lá, ó. Vou pôr isso aqui. Aumento... Aumento... Todo o aumento. Vamos colocar... Aqui também ela. Ó que bonita é essa. Mas vamos colocar essa aqui também. Que aí, né? Dá 40% de chance. Né? E aí tem a armadura do ateus. Aqui, ó. Que muda, né? Fica com esse traje branco. E fica aqui com essa aqui também. Mas eu prefiro essa aqui. Isso aqui é mais top. Topzinha. As armas, vamos ver aqui. Machado Leviathan. Aí... É, tem aí... Tem o... A gente tá com esse. Tem esse aqui que é o melhorzinho. Né? Melhorzinho. Aumenta aí o... O dano aí. A mesma coisa... A lamina do caos aqui, ó. Ó. Colocar essa aqui que fica mais... Mais a pampa. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Peitoral. Eu tô... Com esse. Certo? Sobrevivente. Tá. No caso, eu teria que colocar isso. Só que aí... Esse aqui, ó. Se eu conseguisse melhorar ele... Vamos ver aqui. Vamos lá. Peitoral. Esse. Não. Esse. Eu não consigo melhorar ele, tá vendo? Mas se eu conseguisse melhorar ele, ó. Ó. Só que ele não mudou de cor, né, mano? Ele permanece do jeito que tá. Mas tá bom. Por enquanto tá bom. O quê? Só veio dar uma olhada? Só. Bonitão. E como é que anda a vida do nosso azulado? Não preferido? Do que é que você me chamou? Ha, 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 ha. Estupendo! Beleza. Meu corpito já tá um pouquinho mais forte. Ai. Olha isso. Tá tudo em ordem? Espero. Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome. É. Seu quarto é cheio de comida mesmo. Deixa eu ver o quarto do Cretão. E aqui é o quê? Onde guarda o vinho? Não, acho que não. Tem uns estereis nervosos aqui, quer ver? Eu sabia que você queria um lanchinho. Que é escuro, né, mano? Não dá pra ver nada. Beleza, vamos lá. Vou tá pronto quando você tiver. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo. E traz a cabeça junto. É. Bom, onde exatamente o Tir tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. Hum, o reino tá cheio de minas. Cê sabe. Vão precisar de ajuda pra saber a certa. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o... Tcharam! Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só o que me faltava. Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Durlin tá louco pra que apareça alguém atrás de encrenca. Hã? Como assim, Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá. Não é função do velho Brock criticar os parentes. Sem incluir-se infeliz que eu chamo de irmão. Tô te ignorando. Tá, apareçam na porta do Durlin. Vejam vocês mesmos o que vai dar. Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver. Ele é muito rabugento. E fala engraçado. Parece mesmo totalmente oposto. Sempre que vocês veem seu reino de origem, Svartafrein parece único. Svartafrein? Ah, que nome é esse idiota. A gente tem cara de elfos escuros? Dá, é. Vocês têm outro nome pro reino. Nidavellir, que também é o nome da capital e onde vocês têm que procurar o Durlin. A porcaria da cidade anda tão cheia de canárias do Odin hoje em dia, que não é lugar pra nenhum anão de respeito das caras. Pesado, mas verdade. Beleza. Bora. Ouviram isso? São algum tipo de dragão? Assim de longe não dá pra ver o tamanho deles. O que você tá fazendo? Acho que eles não são uma ameaça. E eles não tão fora de alcance. A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada pras suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não, 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 não. Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, Sindri, seu verme cretino! Ah, 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 ah PELOS OVOS DE LAS VOLGER PRA QUE ISSO? Você já vai ver, só tenho que ajustar Pronto, isso deve ser feito Tá vendo? Nenhum dano permanente Dano permanente é Kratos Me joga com os chifres pra frente nesse imbecil Oh, não aceita piada Ou pode velho A Bifrost está quebrada Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Idrasil Não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost Também servia para iluminar Certo, entendi Vou pensar em alguma coisa Mas agora, vem Vou mostrar como funciona Só ela que está liberada Para ir até qualquer um desses reinos Tem que ter uma semente Ok Isso deve levar vocês até a Zona Úmida Fora de Nidavele Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado Ele pode ter mudado completamente Mas pelo que eu vi, duvido Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça Mas a Zona Úmida é... úmida E os sinistros estão em todo lugar Criaturas hostis, pegajosas e fedidas Boa sorte Valeu Pera aqui Falei, boa sorte Nossa Sentiram isso? O que, rapaz? Alguma coisa Tudo O calor Talvez dê pra usar esse barco Se eu conseguir soltar Tente então Cuidado, garoto Por que são tão rápidos? Esquerda Esquerda, nefasta Lista O alvo caiu Vejo que já começamos com ânimo Atreus, você baixou a guarda Pelo menos soltei o barco Dá pra ir pelos canais quando estiver pronto Tá, mas a gente... Antes de ir pro canal A gente vai primeiro pegar esse covo do Odin Que é o primeiro Um espião com penas a medo É o primeiro De muitos que a gente vai pegar E aqui é uma área muito triste Pra que serve a corrente na água? É de uma embarcação de suprimentos dos anões Que aliás não tá aqui Lá na frente vai ser um canto muito triste De... Vocês vão descobrir Mais pra frente Mas é o segundo final Do jogo, né? Bom Aqui por enquanto é isso Vamos lá Ainda não acredito que a minha mãe Liberou uma rebelião a ti Contra o Odin E nunca falou sobre isso O fato de não ter dado certo Pode ter alguma relação O passado da sua mãe É assunto dela E você perguntar? Atenção na água Tem recursos Se você nunca perguntou pra mamãe O que ela fazia antes Sobre o que vocês conversavam Ou você só dizia Mulher Cuide da casa Vou pescar no rio E aí passava cinco dias fora Não Sua mãe pescava bem melhor do que eu Hum 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 Olha os bichinhos Que a gente vai matar daqui a pouco A roda está bloqueando o canal Se girar ela A gente deve conseguir passar Então aqui é uma zona úmida Dá pra entender É um fato O cheiro está fazendo meus olhos arderem Realmente Está bem mais forte do que da última vez Agora que comentou Bom Vamos pegar aqui Um aqui Outro aqui E o outro está onde? Eu acho que se eu não me engano está aqui Parece um artefato da resistência anã Abraçadeira do rei de mar Pai de alguns anões Que talvez você conheça Talvez o Brock queira isso de volta Melhor nas mãos dele Do que solto por aí Bom A gente vai descer por aqui E abrir nosso primeiro bolsito Ah Essa maçãzinha Vai aumentando a nossa vida E a gente tem que pegar todas Para poder Liberar um troféu A gente já aumentou a vida Certo Vamos lá Uma coisa que eu não entendi Até critiquei a primeira vez Que eu joguei Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível O deus da guerra defendia os gigantes Mas não me lembro se ele declarou Lealdade absoluta Qual é? Deve ter um rito mais rápido de descer O que eu me questionava Era essa subida Que o Kratos demora pra caramba Pra subir Né E E depois eu descobri Que isso aí É pra Mascarar os load Né mano Que o jogo em si Não tem load Bora Descer Que o jogo em si Oh no Toma As finalizações são muito boas A armadura aqui ajuda a deixar tordoado, né, mano? Isso é muito bom Muito bom mesmo Se torna até uma gameplay mais fácil Vamos pegar aqui os recursos A gente pode deixar de passar os recursos Tem um baúzinho ali que a gente vai pegar agora Baú também a gente vai deixar pra trás, vamos tentar pegar todos Alguns baús a gente não consegue pegar porque não tem acesso É pra frente no jogo só Mas o que a gente conseguir pegar e adiantar nossas armaduras E o equipamento do Kratos Pra tornar uma gameplay mais fácil Então Beleza, pegamos aqui Agora a gente vai vir pra cá E bora subir Tá Tem que ter um jeito de virar a roda por aqui Calma aí, cara Tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo O chão Isso foi um terremoto? Não é raro isso acontecer em Svaltalfheim Com toda essa liberação a terra acaba ficando um pouco alvorecí Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria Tava pensando Como tá fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui Talvez só seja diferente em Svartalfheim Isso, rapaz O Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre frio Em Midgard, traz Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa Observe os geysers Sinta o odor Esses efeitos já estavam presentes antes Mas agora chegaram a um novo estrela Bom, tem canto pra cá Tem geyser pra lá Tem coisa na... A gente vai... Vamos dar uma volta no lago aqui Vamos pegar esse cara aqui Uma semente Peguei, moleque Liguei, Brasil Maravilha Agora a gente aqui vai pegar Um item E a gente vai vir primeiro pra cá Pra essas docas aqui Vita! Caiu! Boa! Vai! Vai! Lá em cima! O moleque é fogo. Ele vê os negócios e dá dica, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Ah, tá. Tem um item aqui, né? É que eu queimei... Ah, não entendi porque eu tinha que queimar os dois, né? Vamos lá. Mais um baúzinho. Aqui foi aquele balde que eu derrubei. E aqui eu acho que eu usei. Acho que eu peguei tudo, né? Não sei se tem um mapa. Deixa eu dar uma olhada novamente. Não, é isso mesmo. Peguei tudo mesmo. Bora. Vamos pro próximo campo. Agora ali a gente vai enfrentar alguns inimigos. E é aqui, ó. Vista! Cuidado! Atrás de você! Atrás de você, cara! Cheguntei na luta aqui! Vista! Licka! Aliás! Valeu, Matheus. Matheus tá mais... Bom, por enquanto aqui tá de boa. Tidal! Toma. Nossa, essas coisas estão por todo lugar. Uhum. A gente tem que fazer aquela roda girar, mas a água não alcança. A gente tem que fazer aquela roda girando e o portão baixando. Esses anões são engenhosos. Devolvo pro barco. Se os anões desse reino forem como o Brokk e o Sindri, duvido que eles fiquem do lado de Odin. Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa pra elas. O Odin ofereceu segurança pra eles, então pode ser bem perigoso desafiar ele. Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses pra ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio pra isso. Eu tava só brincando. Guerra não é brincadeira. Ainda mais quando envolve deuses. Ali tem um baúzinho que eu já tô vendo ele. E a gente vai pegar ele. Ele fica bem aqui, ó. Nesse cantinho. Sem dúvida. E a gente vai matar eles todos. Começando por ali, ó. Oh, mano. Veneno lá cima! Listo! Eu nem sei como é que tá. Baú tá. Beleza. Já apaguei todos. Já apaguei todos. Veneno na direita. Listo! Listo! Certo. Certo. Beleza. Ainda falta um aqui, né? Então vamos pegar aqui ele. Então a gente deve estar para cá. Beleza. Pegar aqui o baú. Vamos ver aqui. Ah, tá. Melhora a arma, né? Bora colocar aqui. A gente vai trocando. Se for melhor, por enquanto a gente vai... Olha lá o último que falta. Já era. Embora eu ache que tem alguma coisa para cá. A gente vai dar uma olhada aqui. É, tem sim. Tem um marco de conhecimento bem aqui. Que bom que você conhece as runas. Agora o Cretão sabe ler, Fion. Vai. Vamos pegar aqui esses itens. E agora vamos pegar aqui o balzinho que a gente abriu. Aumentar a nossa fúria. Kalian... Palianazos. Pelo teu via, Trios, você deseja recrutar o Tyr como aliado? Eu só quero que a gente tenha opções. Vamos continuar. Tô feliz que a gente tá aqui explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nida, Velir. Esse bichinho é maior rápido, ó. A gente não consegue matar ele. É muito rápido. O que fazemos, então? Cercamos ela e atacamos por trás. Ótimo. Tipo assim. Isso aí. Vamos ver o que ela deixou. Certo. Mara. Não falta muito. Deve ter outra corrente pra baixar o resto do portão. Tem sim. Tá ali. Bora lá. Olha ela ali, ó. Olha, tem uma corrente pra puxar ali. Ah, eu sei, garoto. A gente tem que subir, né? A gente tem que subir lá. Ele tá segurando na parede. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Consegue liberar o Geyser daqui? Ah, acho que eu entendi. Se você congela o Geyser, a pressão vira a roda. Beleza. Vem, garoto. É um dos poemas de Cavazer. Muito intelectual. Colete os outros que você achar. É um dos troféus, tá? Os poemas de Cavazer aí. Acho que você tem que pagar 14 no total para poder liberar o troféu. E é um grande easter egg de outros jogos da Sony. Com licença. Mas o que exatamente você queria aprender com o Tia Rabaz? Bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki. E também queria ouvir umas histórias dele. De viagens para outras terras, coisas de gigante... E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos. Só porque eu gosto de história, claro. História? Que legal essa caverna. Que legal essa caverna. E o cheiro daqui tão piores por causa do Pimbul Winter? Será que os terremotos também? É. Eu acho que é por aí, rapaz. Atreus, olhe pra frente. Nossa. Isso sim, parece uma cidade. Bem-vindos a Nita Avelir. Ué, anões. Acho que estão fugindo. Só suaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça. Tão vendo aquele anão lá em cima que cuspiu? É Odin. É Odin, galera. Olha o alarme. Eu tenho quase certeza que isso é um sinal. Por que eles estão se escondendo? Fique atento. Daqui eu tô vendo um outro corvo. A gente pode falar... A gente não quer problema. Por favor. Não vão ajudar. Vamos ter que achar sozinhos a taverna que o Sindri falou. Tomara que deixem entrar. Tchau. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Na próxima a gente vai conhecer esse novo anão aí. O anão misterioso aí que vai ajudar a gente a continuar a nossa jornada. Eu tô um pouco cansado aí de gravar. Gravei já três episódios hoje. Então, acho que dá um pouco de cansaço. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. E é isso. Forte abraço. Até o próximo jogo. Tchau. Fui.